Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da perseguição absurda que o PT tem feito com a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro virou alvo do governo Lula por um motivo muito simples. As tentativas que eles têm de colar em Bolsonaro coisas como agressividade, machismo e coisa e tal, simplesmente não colam na Michele. A Michele é mulher, ela tem traços delicados, ela fala de forma delicada, e com isso acaba tendo um protagonismo tão grande que incomoda até a esbanja, quer dizer, a janja, né? Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por ameaça ao Estado Democrático de Direito, o importante que o amor venceu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não é de hoje, né? A Michele Bolsonaro virou alvo do governo Lula. E estão querendo fazer uma varredura no programa criado por ela para incentivar o voluntariado, achar alguma coisa errada para poder acusar Michele Bolsonaro, né? A Michele Bolsonaro, quando era vice-presidente, ela criou o programa Pátria Voluntária, que foi extinto logo no início desse ano, quando entrou o governo novo, né? Fazer o quê, né? Mas, segundo o TCU, que você lembra, o TCU é um órgão extremamente político, né? Ele teria encontrado irregularidades na execução do Pátria Voluntária. Então, eu duvido que seja coisa grande, porque se fosse coisa grande, eles já tinham explorado isso, já tinham explodido isso. Eles estão tentando fazer alguma coisa, achar alguma coisa ali que teria algum problema nessa história toda, né? Enfim, o nome de Michele chegou a ser visto no PL como alternativa para Bolsonaro, mas ela não tem intenção de concorrer a isso, o que não muda o fato de que ela está se tornando, sim, um agente político importante aqui. A imagem dela, a mensagem que ela transmite é uma mensagem importante que tem eco em muita gente no Brasil, né? Seja para ajudar o Bolsonaro, seja para ajudar o candidato que for o candidato em 2026 do PL, ou até para ser ela mesmo a candidata a alguma coisa, eu tenho certeza que ela tem um futuro político muito significativo, né? E é por isso que a gente já tem visto aí a imprensa tradicional socialista brasileira, né? A mídia tradicional brasileira fazer os mais absurdos, né? Continuam com esse negócio não porque a Michele pediu saques e não sei o que ela... Aí você vai ler a reportagem, né? Dá a impressão de que tem alguma coisa errada de pedir saques. Não, era um saque na conta do marido dela, o Bolsonaro. Ele recebe salário como presidente da república. E para pagar algumas coisas, ela pedia dinheiro para fazer pagamento em dinheiro, pedia saques nisso daí. Aí você fala assim, não, mas deve estar fazendo saques enormes, né? Não, olha só, o que eles viram aqui é que a investigação mostrou que entre março e agosto de 2021, os saques totalizaram 21 mil reais. Olha só, a gente está falando de março a agosto. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses, 21 mil e 500 reais. Ou seja, não dá 3 mil reais por mês aqui. O salário do Bolsonaro como presidente é 40 mil reais. Sacar 3 mil reais em dinheiro todo mês aqui para pagar contas pequenas e coisa e tal é irrisório isso daqui. Não tem nada de errado. Por que o pessoal está insistindo nisso daí, né? Não, tem que achar alguma coisa. Primeiro tem o efeito de colocar isso aqui na imprensa desse jeito, né? Não, mensagens mostram ordens de dinheiro para a Michele. A dama pediu saques. Você vai ver, caramba, 2 mil, 3 mil reais por mês? Que história é essa, né? Aqui, depois ele fala aqui, 10 solicitações de saques em dinheiro vivo, feito pelas assessoras entre março e outubro de 2021. Ou seja, o que ela pediu mesmo foi só 5 mil e 600 entre março e outubro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Estamos falando de 8 meses. 5 mil reais em 8 meses, cara. Putz, eu saco mais do que isso na minha conta. Enfim, os diálogos das assessoras dela. Então, a questão era pagamentos para serviços prestados, costureira, podóloga, veterinário. Ou seja, não tem nada aqui, não tem nada de errado. O que o pessoal coloca isso como um grande escândalo de ela pedir dinheiro e coisa e tal? Porque querem agradar ao Lula. E também querem agradar à Janja. Porque a verdade é que a Janja já percebeu que tem uma competição entre as duas primeiras damas. E, pô, vamos combinar, a Michele não só é mais bonita, como é muito mais simpática e fala muito bem ao público. Você viu na campanha do Bolsonaro, ela fazendo o discurso, ela fala bem no público. Isso não é uma coisa fácil de fazer, né? Por esse motivo, certamente a Janja deve ter ficado aí com ciúminho. E aí o pessoal da imprensa, querendo puxar o saco do Lula e da Lula, ou quer dizer, da Esbanja e do Esbanjo, acabam batendo na Michele para tentar piorar a situação para ela. Mas o fato é o seguinte, a Michele não está preocupada com isso. Ela é agora a presidente do PL Mulher. E ela está com um projeto de identificar mulheres que fazem a diferença. Olha só que coisa. Como isso daqui é uma coisa importante, justamente você ter a participação feminina em política. Isso é algo muito importante. As mulheres tipicamente não gostam disso. Por quê? Porque política é um ambiente de disputa, um ambiente que é agressivo. E tipicamente mulheres preferem não se meter com isso. Daí o fato de terem poucas mulheres na política. A Michele está fazendo aqui um excelente trabalho de justamente identificar essas lideranças para trazer isso para a direita. A direita precisa disso também. Isso pode ser algo que vai fazer uma diferença enorme, mesmo que ela não se candidate a nada no final das contas. Não é à toa que o pessoal do PT está chateado com ela. Até porque na hora de comparar as duas, fatalmente o pessoal vai olhar para esse caso aqui da Janja. Que a sócia da Janja foi contratada no gabinete do esbanjo por 13 mil reais por mês. Olha só que coisa curiosa. A sócia dela ser uma pessoa tão boa nessa área para ser contratada pelo esbanjo. Enfim, no final das contas o nome da mulher é Margarida Cristina Quadros. Pode ser que ela tenha lá a qualificação dela e coisa e tal. Mas no mínimo isso fica muito próximo de nepotismo. Ok, não é a esbanja, mas é a sócia da esbanja. É alguém muito próximo a ela. Foram sócias por muito tempo. Certamente são amigas. Alguns apontam aqui dizendo que a empresa das duas ficava numa casa pequena e coisa e tal. Mas isso daqui, gente, é o menor dos problemas. Porque eu vou falar um negócio para vocês. A minha empresa também é na casa da minha mãe. Por quê? Porque o que eu faço, por exemplo, é consultoria. Consultoria você não precisa ter uma loja, ter um lugar físico para fazer. E aqui no Brasil você é obrigado a botar numa casa a sua empresa. Você não pode botar em apartamento. Aqui no Rio não pode. Porque apartamento em tese é um prédio, é prédio residencial, não pode ter negócio ali. Então eu botava na casa da minha mãe, por exemplo. Isso não quer dizer necessariamente que seja algo legítimo ou coisa e tal. Mas mostra que as duas são muito próximas. Elas têm negócio ali, tem negócio junto ali. Então essa é a situação. É por isso que o pessoal quer bater tanto na Michelle. Porque, cara, a imagem da esbanja não é muito boa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.